E agora, Dani, nós vamos falar sobre make. Ai, adoro make. Aliás, quem fez essa make? Essa minha make, quem fez foi a Liz Makeup, que você pode seguir no Instagram. Ela atende a Dona Esquilho. Linda, linda, linda. Ela é uma pessoa maravilhosa. Os meus cabelos, é claro que foi no Mário Fernandes. As meninas cuidaram das minhas unhas, dos meus cabelos, todo o resto. Eu me cuido lá no Mário Fernandes. Eu vou colocar o Instagram, tanto do Mário, como da Liz Makeup, para você acompanhar. Agora, né, deixa eu rasgar a seda lá para a Carmen Oiola, né, que cuida dos cabelos da apresentadora que vos fala. Da make também. E lembrando que lá no Estação Beleza tem uma equipe, assim, fabulosa. E tem membro novo na equipe, tá? Tem gente. Eu fiquei de apresentar o pessoal no decorrer dos meses. E aí você ficou conhecendo um pouquinho, unhas também, tudo lá de primeira qualidade. Mas, essa semana, nós vamos falar só de make. E quem fez a matéria com a gente, quem fez aquela make poderosa, aquele olhar sensual que toda mulher gosta, é o Rafael. Vamos assistir? E como prometido, eu disse que eu ia mostrar toda a equipe de maquiagem aqui do Estação Beleza. E hoje é a vez do Rafa, né, Rafa? Seja bem-vindo ao programa Acontece. Muito obrigado. Rafa, hoje a gente vai mostrar para o pessoal de casa uma maquiagem olhão, né? Que é o que a mulherada anseia, né? Os cílios, o brilho, o glamour da maquiagem. Então, fala para a gente um pouquinho do que já foi feito. E aí você vai acompanhar em você aí de casa todo o processo do outro lado. Isso, eu fiz nela um olho encimado marrom, com brilho, dourado, cílios postiços. É uma maquiagem glamourosa, presente, bem chamativa, mas não leva preto, né? Como eu vou ensinar para vocês, eu acho que o preto é difícil para o povo de trabalhar, então eu optei por marrons de várias tonalidades e o brilho. E o cílios dá aquela cara de produção. Então pronto, vamos deixar de bate-papo. Agora você vai mostrar na prática como é que chega a esse resultado belíssimo. Obrigado, vamos lá. Pronto, agora eu vou para a parte de iluminação, que essa área aqui fica mais realçada com o iluminador, porque o iluminador vai ressaltar essa parte de cima e, consequentemente, a parte do contorno fica mais profunda. Vou pegar o iluminador. No caso dela, eu vou pegar o iluminador rosado. Vou fazer agora um blush, para quem tem pele morena, pita para os blushes de tons arrosteados e marronsados quentes. Ela que é branquinha, usa aquele blush rosado. E aí eu coloco o blush entre o iluminador e o contorno. Gente, aqui eu estou aplicando o corretivo para preparar a pálpebra para receber a sombra. Vou usar dois tons de marrom. Primeiro vai ser esse aqui, que é o marrom um pouco mais claro. E depois esse aqui, que é o marrom mais escuro. Você vai adicionando a sombra. A sombra vai pigmentando nos olhos. Quando acabar a sombra do pincel, você vê que não tem mais nada, aí você vai trabalhando ela. Agora vamos para a parte da sombra. Eu optei por uma sombra dourada, que é uma sombra bem universal. Vai tanto para peles brancas, como para peles morenas, pardas. Para adicionar o brilho, eu vou pegar um primer de glitter. E vou, ó, com um simples pigmento desse, eu já vou dar outra cara para a maquiagem. Agora nós vamos ir com os cílios postiços. Hoje em dia eu uso os cílios de caixa assim. E para encerrar com um batom nude. Pronto, Rafael? Prontíssima. Modelo pronto aí para fazer fotos, para ir para a noite. Isso mesmo. Está aí, ó. Os cílios dão a diferença realmente. Um batom nude poderia ser um batom mais escuro, como eu falei, de personalidade. O brilho também dá essa cara de glamour. E é isso. Se você for parar realmente para ver, é uma cara simples, com poucos passos. Mas que dá um charme... Completo. Completo. Bom, essa foi, hoje foi a apresentação do Rafael para você. Lembrando que tem mais uma turma aí, que aos poucos, como eu te falei, você de casa vai conhecê-los. E é um pouquinho do que o Salão Estação Beleza tem para oferecer para você aí de casa. Então, precisando ficar belo aí no seu evento, corre aqui para o Estação da Beleza. E é um pouquinho do que o Estação da Beleza tem para oferecer para você aí de casa.